Fala aí, tudo bem? Aqui é o Guivale. Vou mostrar pra você como que você pode pedir para seu cliente o acesso a ABM dele, de uma forma bem simples e fácil. Vamos lá? Você vai logar aqui na sua ABM, vai clicar aqui em parceiros, no botão adicionar, solicitar que um parceiro compartilhe os ativos dele. Aqui vai ter as informações, clica em começar. Aqui você precisa do nome do seu cliente e também do e-mail. E vai pedir para ele a identificação da conta empresarial dele, que é o código que você consegue ver vindo em informações da empresa. Você vai pedir para seu cliente entrar na ABM dele, rolar até informações da empresa. Lá vai ter número de identificação do gerenciador de negócios. Você precisa deste e-mail, deste e-mail não. Você precisa deste código para poder informar aqui, para que o grupo, o meta, Facebook e Instagram, faça a ligação entre o usuário e a ABM que você está solicitando. Você vai colocar aqui o nome do seu contato, vou colocar aqui como exemplo. Vou colocar aqui o e-mail para contato, no caso o e-mail do seu cliente. Ele vai receber referente a essa identificação da conta. O ideal é que seja o e-mail que ele já utiliza na ABM para ficar mais fácil. Você vai clicar aqui e colocar aqui. Aqui é muito importante, sua função comercial. O que você é? Agência de mídia. A função do parceiro. Marca o negócio. Beleza? Após colocar aqui as informações, você deve clicar aqui em avançar, solicitar, tipos de ativos. Aqui você deve marcar o que você precisa. Se você vai criar conteúdo, enviar mensagem, criar anúncios, insights, é importante você saber. Coloca aqui gerenciar página. Aqui são as informações, tudo o que você precisa pedir para seu cliente. Gerenciar conta de anúncios, marque aqui, que vai marcar todos automaticamente. Catálogo, se ele trabalha. Pixel, se ele tem também, é importante você marcar. No caso catálogo, vamos colocar aqui. Quantos no Instagram, se ele tem também, se ele quer fazer anúncios. No Instagram você pode pedir também essa solicitação. A seguir, confirmar e analisar. Aqui você pode colocar uma mensagem para facilitar, para que ele lembre quem é que está falando com ele e tal. Pode colocar boa tarde. Ou bom dia, boa noite. Solicito a liberação. Só uma informação básica aqui para que ele saiba o que você precisa, quem você é, caso ele esqueça. Pode ser que ele tenha muitos compromissos. Depois que fez tudo isso, você verifica aqui tudo o que você marcou e pediu, clique em enviar. Pronto, já foi enviado uma solicitação. Aí agora o seu cliente vai receber um e-mail e vai depender dele confirmar e aprovar ou não aprovar tudo o que você pediu. Que ele pode escolher os dados que ele quer liberar para você ou não. Aqui para efeito de teste, vou abrir aqui um e-mail, você recebeu uma solicitação de parceria no gerenciador de negócio. Está aqui as informações que o Facebook está falando. E está aqui a BM, que está pedindo, no caso a minha. No caso aqui é a informação boa tarde, solicito, liberação, tal, tal, tal. E aqui ele vai clicar visualizar no gerenciador de negócio. Ele vai ver e vai ver, responder a solicitação, se ele aceita ou não. Se ele aceitar, responder a solicitação. Começar, ele vai ver aqui qual que é a BM da pessoa, né? E aqui ele vai começar a liberar para você o acesso. Ah, qual conta que ele quer que é? Gerencia. Quero que gerencie aqui a minha página, no caso como cliente. Vou dar acesso total aqui para ele. É importante ele sempre estar liberando aqui também. Para que tudo funcione legal. Catálogo, pixels, conta do Instagram. Tem que fazer isso um a um e confirmar e avaliar. Após o cliente fazer essas liberações, você já terá acesso a BM dele. Cliquei aqui em aprovar. Beleza, já foi vinculado. Agora eu vou voltar lá na minha BM para poder ver. Vou dar uma atualizada. Veja que já estou aqui com acesso a BM. Veja que aqui deu a informação. Foi aprovado com algumas alterações. Aí está marcando o que, no caso, o cliente liberou ou não. Se eu não quiser mais também trabalhar com a BM do cliente, a pessoa fala, ah, não quero mais que você trabalhe para mim. Basta você clicar aqui em remover ads. Basta você clicar aqui em remover. Caso o cliente não queira mais que você trabalhe com ele, basta ele vir aqui em parceiros, vai estar aqui a BM, clicar aqui em remover. Ao clicar em remover, remover parceiro. Você não vai ter mais acesso a BM dele. Tanto um quanto o outro pode fazer essa remoção de forma bem simples e fácil. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho